Eu a conheço pessoalmente, mas mesmo vendo-a à distância, eu sei que ela se esforça muito para ser uma boa aluna. Mas todos nós falhamos, não uma, nem duas vezes, nem uma vez por ano, por dia ou por hora. Nós sempre falhamos. Bem, ela faz o que pode. Ela faz pelas pessoas. Ela é leonina. Os leoninos são pessoas muito fortes. O Twitter, o Facebook, onde postamos antes. Eu envio um e-mail diário que fica disponível no meu site, yerudaberg.com, ou no site, em português, da cabala. Então, se você só quer experimentar, consulte o Twitter, o Facebook, o e-mail. Você pode começar por aí e receber suas mensagens diárias. Isso também está bom. Se você quiser levar mais a sério, se você mora no Brasil, você mora em São Paulo, no Rio, existem aulas sendo ministradas nessas cidades. Também existem aulas online. Se você não mora em São Paulo, ou mora longe, o trânsito é muito ruim para chegar lá, você pode assistir às aulas online. Online, então. Online. Em português. Em português, nós temos professores. E isso está para ser lançado. É cabalacenter.com.br. Isso vai acontecer e será um ambiente online onde você poderá ver as aulas e estar envolvido. Se você não quiser ter aula, você pode comprar um livro. Existem muitos livros em português. Bom, é, já temos vários livros do Yehuda Traduzido. Esse daqui, eu quero falar especialmente desse aqui para as mães. Serve para os adultos também, eu li. Serve muito para os adultos. Eu recomendo para os adultos também. Mas é que eu dei para o meu filho, que é adolescente, ler esse livro. E, gente, olha, vale a pena. Porque nós não sabemos exatamente como falar com os adolescentes. Esse é um livro que foi escrito pelo Yehuda originalmente para os adolescentes. Serve para os adultos porque ele é bem prático, é uma cabala prática. Ó, faz o seguinte. Pega esse livro e lê você e depois dá para o seu filho. Ah, não, peraí. Jonathan. Sorry. Jonathan, podemos fazer uma coisa? Como eu quero muito que as pessoas tenham acesso a esse livro, especialmente, e esse, Poder da Cabala. Podemos, quem é do meu programa, entrar no e-mail do Cabala Center, pode ter 50%? Pode. Pode? Você faz isso? Mas, olha, então qual o e-mail? Gente, é muito legal. Vocês vão, às vezes, me agradeceram, gostar um pouco mais de mim. Ah, qual o e-mail, Jonathan? É kcsaopaulo.com Não é kc, não, tá, gente? É kc, tá? kc é em inglês, tá? É kcsaopaulo.com Cabala é k... Arroba cabala... Põe, por favor, aí, no vídeo. Arroba cabala, que é cabala.com.br Não, só o cabala.com Só o ponto com. Tá, é kcsaopaulo.com Esses dois, aí, ó, aí, isso mesmo. Sabe por quê? Ó, 50%, eu não vou ficar falando que eu não tô vendendo esses livros, não é isso. Não é nada disso. É que vocês sabem que eu falo o que eu acho que vai ser bom e vai trazer pra vocês uma diferença enorme de vida. Eu não tô ganhando nada da Cabala, nem do Cabala Center, e não estou fazendo propaganda. Eu só tô dizendo o seguinte, eu sei que, eu estou ganhando muito sabendo que você pode ter um minuto de tranquilidade e vislumbrar uma outra imagem, a não ser aquela que você tá tendo, da sua vida e do relacionamento com o seu filho, principalmente os adolescentes. Então, mande o seu e-mail e fala assim, a Márcia falou que eu tenho 50% de desconto, ou na Tanchani. Olha, se você quer saber mais informações sobre a entrevista que eu fiz aqui com o Eruda, você já sabe. Pode acessar o portal do nosso programa, mande agora uma mensagem de texto pra 48069 com código Márcia, e todo esse material vai estar lá. O Twitter do Eruda, agora em português, é arroba Eruda Berg, underline, underline BR, né? Underline BR, inaugurando hoje o Twitter. O que eu acho, perguntei pro Eruda no começo do programa, se existe um segredo para a felicidade. Ele me disse que sim, ele vai revelar. E eu agora, quero saber, não é? Eruda, qual é o segredo da felicidade? É uma resposta de duas partes. Primeiro, nós temos que acreditar que somos capazes de ter a felicidade. Nós temos que acreditar que somos uma pessoa que pode ser feliz. Temos que nos olhar no espelho e dizer, quer saber? Eu consigo me ver feliz. Sem isso é impossível ser feliz. Mas a forma para chegar lá, o caminho para chegar lá, nós temos que saber que ele não está fora de nós. O carro novo não vai nos proporcionar isso. O novo apartamento não vai nos proporcionar isso. Tudo que está fora de nós, jamais nos trará felicidade. Nada externo nos levará lá. Se não acreditamos que só nós podemos chegar lá, assim teremos chegado. Assim estaremos realmente felizes. Se entendemos que só depende de nós, que nada nesse mundo físico me fará feliz, que a felicidade é interna, e a felicidade é, na verdade, o resultado de nossas ações. Quanto mais ações positivas tivermos, enquanto soubermos que isso é interno, nós seremos felizes. Muito bem. Com essa mensagem maravilhosa que eu espero que você tenha entendido, que é perfeitamente, eu queria só complementar o Yehuda dizendo que eu quero uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que todos nós queremos mudar alguma coisa na nossa vida. Nós queremos mudar o nosso casamento, o nosso trabalho, o nosso sucesso. Às vezes até, enfim, a nossa relação com a família, com os amigos. Você quer mudar alguma coisa na sua vida? Então, você quer mudar o seu mundo, a sua micro sociedade, o seu mundo? Então, comece fazendo a coisa certa. Mude a si mesmo. Muito obrigada a todos vocês. Yehuda, muito obrigado. Eu aprecio muito. Obrigado. E eu espero que toda a minha audiência pudesse também entender o significado do que você disse para nós. Esta semana. Muito obrigado. Então, eu fico por aqui. Muito obrigada ao Brasil, com carinho e sedência. Obrigada à minha plateia. E você continua na Band, agora com o nosso amigo, campeão da notícia, Brasil, gente. E você continua na Band, agora com o nosso amigo, campeão da notícia, Brasil, 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 Brasil Obrigado.